Olá, queridos alunos e alunas, meus amores, já estava com saudades. Então, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o sexto ano do programa Aprender e Estudar em Casa. Em Casa! Muito bem, nós vamos iniciar a aula de hoje agradecendo. Vamos agradecer aos meninos que estão em casa a trabalhar, aos meninos que participaram nas nossas aulas. Vamos agradecer às meninas Raíssa, Jhonilde, Yacira e Catarina. São alunas que participaram na leitura da quarta aula. Pertence a uma turma, uma escola, claro, aqui na cidade da praia. Mas aproveito para agradecer a todos os alunos, a todos os meninos de Santo Antão à Brava que estão a trabalhar, que acompanham as aulas. Vocês estão de parabéns! Então, vejam, nós temos aqui algumas palavras. Meninas, Raíssa, Jhonilde, Yacira, Catarina, Turma, Escola e Praia. Vocês já conhecem essas palavras, não é? E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre substantivos, sobre nomes. Então, o nosso sumário para a aula de hoje é estudo dos substantivos, substantivos concretos e abstratos e ainda vamos falar um bocadinho sobre a flexão dos substantivos, ou seja, variação. Já falamos dos adjetivos, agora nós vamos falar dos nomes. E posto isto, vamos para uma anidota. Mas no final, faça um favor de rir. Vamos fazer um pequeno exercício antes de falarmos mais aprofundadamente sobre os substantivos. Completo as frases seguintes ou as seguintes frases, dá na mesma. Na anidota existem, espaço, tantos nomes comuns no masculino singular. Depois temos ali os espaços que vocês vão completar com os nomes comuns no masculino singular. Já temos ali o nome, que é o nome estômago. Línea B. Há dois nomes comuns no plural, espaço e espaço. Vocês vão completar. Há um nome comum, feminino, no singular, que apenas varia em número. Vamos lá completar? Tão fácil. Vamos ver o resultado? Como é que ficou? Então vamos lá. Então, na anidota existem cinco nomes comuns no masculino singular. Quais são esses nomes? Médico, senhor, doutor, estômago e almoço. Há dois nomes comuns no feminino plural, dores e cores. Há um nome comum, feminino, no singular, que apenas varia em número. Cor. Muito bem. Perfeito. E agora, o que são substantivos? O que são substantivos? Vocês já sabem. São palavras. Muito bem. Então vamos ver. Substantivos são palavras variáveis. Variáveis porque variam. Variam quanto ao género, variam quanto ao número e quanto ao grau. Esses nomes, esses substantivos ou as palavras variáveis, os seres podem ser visíveis ou invisíveis. Também designam sentimentos, ações, estados, ideias ou desejos. Temos aqui alguns exemplos. Escola, turma, amor. E ainda, os substantivos são utilizados para dar nome às pessoas. Vejam, temos ali. Amílcar Cabral, César e Évora, Eugênio Tavares. Personalidades da nossa sociedade, sociedade cabo-verdiana. E ainda, os substantivos também servem para dar nome aos objetos. Objetos como lápis, caneta, livro, cadeira e outros objetos que vocês conhecem. Também servem para dar nome aos lugares. Aeroporto, praça, casa e outros lugares que vocês conhecem. Também aos sentimentos. Prestem muita atenção aqui. Vejam, nós temos raiva, tristeza, amor. Mas vejam como é que os sentimentos estão representados. Depois nós vamos falar sobre isso. Muita atenção. E ainda, para dar nome aos seres vivos reais ou imaginários. Estamos a falar fada, por exemplo, papai natal ou tia ganga. Vocês conhecem a história tia ganga? Não conhecem? Muito bem. E então, agora, vejamos. Os substantivos classificam-se em... Vamos ver o que é que vocês toraram. Os substantivos classificam-se em... Próprios, comuns. E dos comuns, temos comuns coletivos, comuns abstratos e comuns concretos. Concretos e abstratos. Então, os substantivos próprios é quando nós estamos a referir a entidade particular ou individualizada. Por exemplo, quando estamos a falar de nome de pessoas, ou de continente, ou de um país, por exemplo, Cabo Verde, ou de uma ilha, Santo Antão, São Vicente. Certo? Então, temos aqui, exemplo, África, Mindelo, cidade de Mindelo, que fica em São Vicente, já sabem, Santo Antão. E devem ser... Esses nomes devem ser escritos com letra maiúscula. Vocês já sabem. E os substantivos comuns, quando se referem a pessoas, animais, plantas, objetos e outras entidades em geral. Nada especificado, nada individualizado. Certo? Temos, por exemplo, peixe, girassol, mãe, irmã, irmão, pai, etc. E ainda temos os substantivos coletivos, quando se referem a conjuntos de entidades da mesma espécie. Um conjunto de abelha, por exemplo, enxame. Um conjunto de alunos, um grupo de alunos, turma. Um conjunto de peixe, cardume. Já vamos ver também exercícios sobre isso, que não é nada novo. E os substantivos concretos? Referem-se a seres com existência própria, que não dependem de outro ser para existir. Isto é, seres visíveis e palpáveis. Conseguimos ver e conseguimos palpar. Conseguimos pegar. Por exemplo, mesa, cadeira, peixe, girassol. E prestem muita atenção. Visíveis e palpáveis. E ainda são seres, para explicar um bocadinho mais, que nós temos uma representação mental. Se o professor mandar desenhar um peixe, toda a gente saberá certamente desenhar um peixe. Então vamos ver agora os substantivos abstratos. Referem-se a seres que dependem de outro ser para existir. Isto é, seres não visíveis e não palpáveis. Não podemos ver, nem podemos pegar. Temos aqui dois exemplos. Responsabilidade e tolerância. Vejam, a responsabilidade, ela existe na pessoa que é responsável. A tolerância, ela existe na pessoa que é tolerante. Se o professor mandar desenhar tolerância, certeza que vocês... Mas, o que é isso, professor? Como é que eu vou desenhar a tolerância? Percebem? Vocês não têm uma representação mental. Não sabem qual é a cor, não sabem qual é a forma. Então, é um nome abstrato. E agora, vamos a exercícios? Muito bem. Temos aqui um exercício que vocês vão fazer a associação. Já temos um exemplo. Associa cada significado ao respectivo nome coletivo. Seguindo o exemplo, vocês já têm um exemplo. Conjunto de aviões. Vocês têm ali o número 1. O número, esquadrilha, é o nome coletivo, corresponde a conjunto de aviões. Agora, vamos lá com o lápis de carvão e com o caderno. Vocês só vão fazer os quadradinhos, vão pôr o nome ali, o nome coletivo, e depois vão associar o número. Não precisam copiar conjunto de aviões, conjunto de camelos, que depois não dá tempo. Depois, vocês podem ir à internet, ao senhor Google, também procurar mais nomes coletivos. Vamos fazer? Muito bem. É claro que nem todos têm internet lá em casa. Então, vocês podem utilizar outros recursos. Pesquisa não significa só ir à internet. Podem perguntar aos vossos pais, aos vossos avós. E temos uma outra ferramenta muito importante, que é o senhor dicionário, que dá sempre grande ajuda. Então, vocês já sabem. E ainda podem perguntar aos irmãos mais velhos, se tiverem. Aos tios, certo? Muito bem. Já está? Conseguiram? Claro que sim. Então, vamos ver. Temos vara, fato, cáfila, constelação, elenco e quadrilha. Já está. Conjunto de camelos, número 2. Cáfila. Já está ali. Agora, vamos ver. Conjunto de cabras. Ainda temos vara, fato, constelação, elenco. Onde é que fica o número 3? Muito bem. Fato. Conjunto de porcos. Número 4. É vara, constelação ou elenco? Vara. Perfeito. Conjunto de atores. Eu sei que vocês sabem que é elenco. Muito bem. E conjunto de estrelas. Só nos falta o nome coletivo, constelação. Perfeito. Conseguiram. Grandes meninos. E agora temos um outro exercício. Não precisam copiar o quadro. Só precisam encontrar as palavras. E as palavras são nomes concretos, substantivos concretos. No quadro de sopa de letras, desculpe. Então, vocês, essas palavras, esses substantivos concretos, estão relacionados com a saúde, com a limpeza, com o coronavírus. Então, vamos lá. Vamos ao desafio. Muito bem. E eu vou dar mais uma dica. São 12 palavras. Certo? A professora ajuda sempre. Conseguiram? Conseguiram? Conseguiram. Muito bem. Exercício ficou assim. Na posição vertical. Hospital. Água. Sabão. Viseira. Mãos. Na posição horizontal. Máscara. Máscara. Lixívia. Álcool gel. Luvas. Luvas. Nariz. E desinfetante. Conseguiram? 3, 4, 5, 5, 12. Parabéns. Na mesma. Então, vamos ao terceiro exercício. Hoje é dia de exercício, né? O terceiro exercício, o nome é palavra puxa palavra. Uma palavra puxa a outra. Certo? Então, a partir de um nome abstrato, vão escrever quatro nomes. Mas qual é a regra? Vão começar o nome seguinte, a escrita do nome seguinte, sempre com a última letra do nome anterior. Vamos ver o exemplo? Muito bem. Temos aqui a palavra amor. Vejam que amor termina com a letra R. Muito bem. E agora, a próxima palavra tem de ser o nome abstrato, mas esse nome tem de começar pela letra R. Percebem? Percebem? Muito bem. Então, vamos. Vamos ver qual é a palavra que vem a seguir. Eu fiz. Vocês também vão fazer no vosso carer. A palavra responsabilidade. Responsabilidade começa com R. Por quê? Porque amor termina com R. E como responsabilidade termina com R, então a próxima palavra vai começar pela letra E. Perfeito. Então, vamos fazer. Mas a professora não vai mostrar. Eu fiz. Mas eu vou mostrar depois. Façam no carer. Vamos lá? Conseguiram? 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 Eu sabia. Muito bem. Responsabilidade termina com E. Então, a próxima palavra. A palavra educação. E termina com a letra O. Então, a palavra a seguir. Organização. Também termina com a letra O. Então, a palavra a seguir. Orgulho. Certo? Muito bem. Agora, vejam a pergunta. Como variam os substantivos? Substantivos que também são designados de nomes. Substantivos. Mesma coisa. Nomes. Como é que variam? Nós já tínhamos estudado um bocadinho sobre isso. Vocês já sabem muita coisa sobre isso. Então, vamos fazer uma revisão e depois vamos fazer exercício. Ok? Então, vamos lá. Os substantivos variam quanto ao número singular, plural, menina, meninas. Os substantivos variam quanto ao género, masculino, menino. Temos exemplo. Menino, menina. Quanto ao número singular, plural. Temos o exemplo. Menina, meninas. Ainda os substantivos variam quanto ao grau. Grau diminutivo, grau normal e grau aumentativo. Casinha está no grau diminutivo. Casa, no grau normal. Casarão, no grau aumentativo. Isso vocês já sabiam. Muito bem. Então, agora vamos ver. O feminino dos nomes pode formar-se de diferentes maneiras. Há diferentes formas de fazer o feminino. Então, na maioria dos nomes que terminam com o ou em o, o feminino forma-se mudando a vulgar final para a, ou seja, mudando o o para a. Temos aqui dois exemplos. Menino, menina. Médico, médica. Quando o nome termina em consoante, acrescenta-se um A à forma do masculino. Por exemplo, professor, professora. Acrescentamos um A. Com certos nomes, a forma feminina obtém-se através de modificações particulares no final do nome. Temos ali dois exemplos. Ator, atriz, príncipe, princesa. Muito bem. E ainda, no caso de alguns animais, acrescenta-se à direita do nome a palavra macho para referir o sexo masculino ou fêmea para referir o sexo feminino. Cobra, macho, exemplo. Cobra, fêmea. Por vezes, para indicar a diferença de sexo, usam-se palavras diferentes. Temos aqui dois exemplos. Pai, mãe. Cão, cadela. Muito bem. Então, vamos avançar. Alguns nomes apresentam a mesma forma. Uniforme. Não se esqueçam. Uniforme. Já tínhamos falado sobre uniforme na aula dos adjetivos. Tanto para masculino, como para o feminino. Neste caso, como é que vocês vão saber se se trata de masculino ou feminino? Através do gênero do determinante. Vejam os exemplos. O jovem, a jovem. O colega, a colega. O estudante, a estudante. E agora, vamos falar sobre o plural. O plural dos nomes pode formar-se de diferentes maneiras também. Temos os nomes que terminam ou terminados em vogal, acrescenta-se um S. Exemplo, menina, meninas. Há os nomes terminados em consoante, R, S ou Z, acrescenta-se um ES. Exemplo, professor, professores. Rapaz, rapazes. Os nomes que terminam em M, fazem o plural em NS. A forma singular perde o M e acrescentamos NS. Colocamos NS. Têm ali exemplo. Homem, homens. Jardim, jardins. Vamos continuar. Os nomes terminados em Hão. Fazem o plural de três maneiras, três modos. Ones, muda a terminação e acrescenta-se um S. Vocês têm ali exemplo. Batalhão, batalhões. Segunda forma. Anes, muda a terminação e acrescenta-se um S. Pão, pães. Terceira forma. Aos, mantém-se o ditongo Aos e acrescenta-se um S. Mão, mãos. Exemplo. E os nomes terminados em AL, EL, IL, OL ou UL, fazem geralmente o plural em AIS, EIS, EIS, OIS ou UIS. Temos ali exemplos. Jornal, jornais. Papel, papéis. Réptil, répteis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Vamos continuar? Muito bem. Certos nomes têm uma única forma, uniforme. Isto é, tanto para o singular como para o plural. É o caso do nome lápis, óculos, vírus. E nós não gostamos de vírus. Há nomes que só se usam ou apenas se usam no plural. Temos ali três exemplos, mas vocês podem procurar mais. Calças, costas, férias, parabéns e outros. Sobre aquilo que acabamos de ver, vocês podem consultar o vosso manual, página 14. Vocês têm ali exercícios e podem procurar outros exercícios também, outros manuais na gramática que vocês têm lá em casa. Certo? Então, vamos à síntese da aula. Então, hoje o que é que nós vimos? Vimos sobre classe dos nomes próprios, comuns, coletivos, concretos e abstratos. Depois é só rever. Está tudo no livro, na gramática. E ainda vimos a variação dos substantivos em gênero, em número e em grau. TPC? TPC? Trabalhinho para casa? Muito bem. No vosso livro de língua portuguesa, na página 62, vocês têm um texto, o título é Carbeirinho. Vão ler e vão resolver os exercícios da página 63. Até podem fazer um quadro parecido com este que está a aparecer na tela, para retirar do texto nomes próprios, concretos, abstratos. E também é um exercício que vale para outros textos, certo? Muito bem. Então, terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem bem, fiquem em casa e beijinhos a todos. Fiquem bem, 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 fiquem bem. Obrigado.